Fala aí moleque cara, tranquilidade mano, ta ligado, mais um vídeo aqui do canal Strider Gamer mano, tô aqui na conta do Nayulton Bronx, boa camarada, pode ajudar de MP5 Ares PDT, que é uma arma muito de puta da balada, de puta da balada? E vamos tentar fazer alguma coisinha aqui nesse mapinha egito aqui de boa, moleque doido, porque nós é Milton meu camarada, ai ó, 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 eita cuzão, triple kill, já tô na partida aqui tem um tempinho e resolvi gravar, e mano deixa eu salvo aqui pro Nayulton, que ele me disponibilizou o quanto eu tava gravando, pra namorada do Nayulton, que é a Bruna, um salve aí, pra Vibora Gamer, aqui é a minha namorada, meu camarada, e para Anderson Biersack, que é um deleque mais insano ai do Paranauil, mano, tamo junto hein galera, só vai hein, só vai hein moleque, mentira vai não, cadê, toma, toma, morreu, multi killa, ah não, vai que que esse cara baixa, vai se foder mano, 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 tá, mas aqui parece que é bom, não gosta muito de jogar de MP5, mas, até que eu tô me saindo um pouquinho bem aqui né cara, como não, então vai pegar ele, morri, 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 beleza, o cara vem puto da vida de MP5 também, um erro, porém, pra fazer um freguesinho maroto aqui, mano, tá chegando no canal, não é inscrito, beleza, se inscreve aí, pra conhecer meus vídeos aqui no nosso inbox, mais vídeos com esse vídeo, vou ter que ver cara, e curta a page de Spider Gamer, que tá aqui na descrição do vídeo, esse cara aqui vai morrer, não consigo, aqui é sucesso de bolas, meu camarada, vamos rumo a 3k de inscritos, como não, cê é louco cachorreiro, tomou, não precisa dar carosca, se der carosca, é sucesso de bolas, da cara aqui é meio que burrice, né cara, esse cara tá meio puto ali, deu ruim, mateu não, morre, 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 velho, ajuda aí, mano, 28 barra 2, quase 20 minutos que eu não tava gravando, que bosta, cara, como assim, né, só vem, Sai do back, sai do back, sai do back, deu ruim, Ó, os caras vão ficar comeditos, né, Caralho, o cara vem puto da vida ali em Guilherme, 28 barra 13, vamos aqui, vamos na vibe do moleque, tá aquela meia escrava no cajou, beleza, vai invadir, Tranquilo, eu comungo, eu não vou ser comungança, até morrer vai ser agora, morreu, não fui, eu matei, mas até morreu, pronto, morreu aqui, beleza, Dá a cara de novo, Dá uma fudida de criança com a refunda, vai dar a cara, né, Esse Guilherme tá me irritando, Tá me irritando, cara, Esse cara, porra, mano, Esse cara fica na flechinha, sempre um estando na cabeça, né, velho, Vem assim, então, meu camarada, Facilita o frag aí, vai, Toma, Porra, agora, Ah, deu ruim, 22 barras de 16, Esse tech o frag aqui tá melhorzinho, Cadê? Ai, caralho, quase que eu morro, Tudo bem, tem um cara vindo aqui, ó, Beleza, eu mato um e o outro bem, Ficando só na contenção e mata, Cadê? Segura a neite que o cara nunca jogou, Vai, meu camarada, Voa, canarinho, Beleza, eu parei pra atirar, O cara não morreu, Tranquilo, Caralho, O cara tá miradinho ali, Vitor Sonic, Que bosta, hein, meu camarada, Vamos jogar, A movimentação era tudo jogo, Mano, Cadê? Vai, Segura essa neite que, Uh, Voa, Os caras pegam as armas, Mas o outro também começa a apelar, Tá ligado? Eita, Puzão, Fazer 70 kills pelo menos, Vamo que vamo, né, Mano, Não pode jogar de um pezinho, Mas tá tranquilo, Como vindo, Não mostra como um gato, Cadê? Viradinha, Ah, Que bosta, Sacanete que eu não que eu jogo, Vai, Uh, Boa, Sempre que eu falo neite que eu não que eu jogo, Eu mato alguém na canada, Que beleza, Caralho, Deixa pra mim, Vai, mano, Ah, Mano, Você tá começando a me irritar de vez, Tá nem me vendo aqui, Tá nem me vendo, Tem ninguém me vendo, Sai, 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 Porra, Sacanete, Vai voar caco de culpa tudo controlado, Quer ver? Ó, Só segura, Segura, Que doido, Não matei ninguém, Caralho, Tá foque, Deixa pra mim aí, Mano, Caralho, Tá boladão, Começou Deathstrike, Não mata mais ninguém, Nossa, Cara, Muito doido, Não é velho, Vamos assim, Vou dar ao lado aqui, Vê vocês ficam brosco, Ó, Bota a cara aqui, Pra você que macho viril, Bota a cara, Não botou a cara aqui, Não é macho viril, Então, Ih, Caralho, Vem, Ih, Multikill, Mentira, Ah, Véi, Esse moleque, Sempre atrapalha, Véi, Caralho, Tem um barra de estrela, Vai abrir a porteira, Pra trazer o skill maroto, Sai, Véi, Fica voltando, Eu não vou na nade, Vem Colosspire, Da cara que, Toma esse HS, Toma aí, Eu sou roubado, Deu ruim, Ih, Esse cara, Esse cara tão puto mesmo, Sério, Tem ninguém me vendo aqui, Ah, Véi, Como assim, Véi, 44 barra 24, Babais obedeiros, Toma, Nade, Você voa, Não voa não, Não voa não, Você morre aqui, Na PDP, Tá ligado, Na MP5, Na MP5, Morre, Meu Deus, Me ajuda aí, Véi, Ah, Vem esse cara de M2, 13, 16, 14, 16, 15, Cadê? Sai, Bergui, Sai, Véi, Os caras, Será que não entendem o que tem que matar ela, Não? Fica olhando pra mim, Pô, Que porra, 46 barra 26, Tá ligado pra mim, Que porra, Que porra, Que porra, Não, 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 Ninguém, Ninguém, Algum cara aqui vai me dar, Ota, Que porra, Perdeu isso não, Meu camarada, O cara tá com 40 barra 23, O cara tá com 23 galáxias, Não, Vou me concentrar na Game Plans agora, Vai, Caralho, Miradão, Véi, Sai da mira aí, Véi, Tô dormindo na mira, Véi, Segura, Segura, Garu, Tomou né, Meu camarada, Você tomou né, Meu camarada, Quando vender pera tipo aqui, Você tomou no cocito, Eita cuzão, Vai voar cá com o tipo lá, Agora, Dica aí pra vocês verem, Só, Só de curiosidade, Vai, Segura a Nade, Colando quando eu vou, Uh, Boa, Caralho, Véi, Olha, A nova barra 30, Tá ficando feita, Tá ficando feita, Tá ficando bruxo, Segura a Nade, Colando quando eu vou, Tem um cara aqui, Que eu tô do jeito, Já morreu, Já tomou aquele filho, Maroto, Quem mais vai vir, Tem um cara mirado ali, Que eu tô erigindo, Beleza, Vou anotar no meu caderno aqui, 50 aqui pelo menos, Vai, Segura a Nade, Nem nada, Nem nada né, Tranquilo, Tranquilo, Ó cara, Toma aqui você, Toma aqui você, Prefire, Monstro, Monstruoso, Prefire aqui, Meu camarada, Beleza, Meu camarada, Vou tentar dar um Prefire monstruoso de novo, Acabei tomando meu cocito, Caralho, Só bem, Ó, Segura a Nade, Que pera do que jogo, Eu não matei ninguém de novo, Cara, Será que deu ruim, Matei um aqui, Quase que eu pego esse aqui, Dá cara aqui, Porra, Dito que parar 3 dias, Poder matar esse cara, Deu ruim, O cara é um boladão aqui, Não veio, Me fudeu, Morreu, Pelo menos um, Vai, E o cara tá aqui, Não tá nem me vendo, Ih, Fiz festinha, Fiz festinha, Só não fiz multi-kill, Mas fiz festinha, Se eu vou ter 7 barras de meta, Fiz falta pouco, Tô aqui, Eu vou fazer 60 kill, Vai, Nade, Ninguém na Nade, Já dá mira, Já mirinho, Caralho, Os caras vêm atrapalhar os kill, Meu Deus, Meu fucking Deus, E se zongaludo, Pelo menos, Né, Meu camarada, Vou na Nade, Então, Meu camarada, Boa aí, Boa aí, Sai, Mano, Carosco, Quero Carosco, Tô ruim, Não, 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 Matei pelo menos, Pelo menos, Eu matei esse cara aqui, Que me deu o levo, 60 barra 35, Tá controlando o normal, Só vem, 70 kill pelo menos, Agora, Toma, Toma, Véio, Achei que era amigo, O que esse cara tá fazendo ali, Que não mata ninguém, Eu, Parece que é demente, Ai, Esse cara não ajudou, Me ajuda, Me ajuda aí, Time, Se ele me ajudar, Fica difícil, Beleza, O cara tá na coxinha, Que que o time tá fazendo, Porra nenhuma, Né, Então é isso galera, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se inscreva no canal, Beleza, Se não mais não, Meu canal se não for inscrito ainda, Deixa o like nesse vídeo, Favorita esse vídeo, Compartilha com seus amigos, Salve pra geral, E vamos, Ó, Matei, Porra, Eu já saí, Véio, Como assim, Mano, Segura ali, Eita porra, Não foi a Nade, Feio, Mano, Como assim, Beleza, Tô matando o cara ali, Cê porra, Mano, Esse aqui é meu poder, Cara, Se você, 40 tá bom, Pelo menos, Um, Caralho, Z8, Mil, Mil, Fóquim, Dias, Cara, Vem, Papai Square, Vai acabar, Então é isso, Galera, Um abraço, Valeu, Fui, Essezão, Galudão, Valeu, E aí, Obrigado.